Ana, mostra aí pra gente, por favor. Vocês estão em Wheely, Texas. E aqui é a futura casa dos paparelli. Outra? Outra. Mas quantas? Meu Deus do céu. Serão inúmeras. Essa é a número 2. E vai ficar aqui nesse terrenão que vocês estão vendo. A gente acabou de fechar o contrato e em 6 meses a casa vai estar erguida. Vamos até lá então? Vamos. Eu acho que a moquinha vai adorar. Terreno todo plano. Não tem rosas naturais selvagens que nem o meu outro lá, o nosso terreno, né? Mas serão plantadas. Mas serão plantadas, né? Sim. A vizinhança é grande o terreno, né? O vizinho aí tem uma casa, uma baita casa grande com uma piscina boa. Falta construir uma casa lá na frente. Aqui do lado tem uma casa pequena, né? Tem aquela casa de ótimo tamanho ali embaixo. Esses dois terrenos aqui estão livres, vai ser da Grand Homes também, cabe duas casas aqui nesse terreno grande. E aqui é o nosso, de lá até lá na frente. É muito grande esse terreno. É. É muito grande. É muito grande. Gostou, Aninha? Amém. Parabéns, dá beijo. Então daqui a seis meses, tudo der certo, a gente tá com a casa erguida, pronta. Vai ser mais uma mudança pra coleção da Aninha, que ela já adora mudança. Nossa. Mas o lei também ajuda muito dessa vez. É, eu acho que sim. Segundo a Forbes, essa cidade de Wiley, Texas, ela é a oitava cidade que mais cresce nos Estados Unidos. Aqui do lado, essa comunidade, esse condomínio aqui é bem pequeno. Tem muitas casas grandes. O nosso construtor aqui é o que faz as casas maiores, né? Casas boas, luxuosas. E a gente tá aqui no topo de um rio. Baixinho, mas não deixa de ser o topo de um rio. E o legal é que eu tô a 5.7 milhas do meu trabalho. Sem precisar sequer pegar a highway. Vamos lá então, amor? Vamos. Tá com fome? Tô com chique. Vamos fazer um lanchinho então. Beijo. Beijo. Beijo.